Eu não sei quanto a vocês pessoal, mas ultimamente para mim tem sido difícil entrar em época festiva nesta coisa do Natal e nesta festividade toda, nesta alegria toda. Não sei porquê, mas este ano não sei se foi por causa do tempo ou se é também de estar com muito trabalho, que ainda não tive tempo para assentar a cabeça que é efetivamente Natal e que eu me posso inspirar com esta época como normalmente costumo fazer. Portanto, eu estou completamente off deste assunto de Natal. E então, para o vídeo de hoje, que eu sei que vocês também já querem esse tipo de conteúdos aqui no canal, eu vou fazer uma coisa um bocadinho mais descontraída. Decidi fazer uma aqui de fala para também falar um bocadinho com vocês. Já tenho saudades de me sentar e falar sem ter um tópico em específico pronto. E portanto, eu decidi juntar aqui toda a minha maquilhagem, também maquilhagem nova que eu recebi da NABLA, da Kiko, nova ração de Natal deles. Enfim, tenho aqui tanto produtos novos como produtos que eu tenho dado a adorar ou produtos que eu ainda não utilizei muito ou que já utilizei muito e adoro e que é partilhar com vocês. E nomeadamente estes glitters da Body Shop que eu recebi no calendário de advento, que eu tenho estado a abrir ao longo dos dias, este dourado cativou-me. E eu pensei em fazer um olho que fosse assim mais de chanã. E portanto, eu queria fazer uma cut crease com glitter, que foi sempre um desafio para mim. Eu nunca fiz um cut crease, por isso vamos ver como é que corre. A primeira coisa que eu vou fazer é pôr a minha bandelete, que também recebi do advento da Body Shop, que eu adoro. É super gira, vejam só. Eu ainda não percebi muito bem se isto é um coalhinho, se isto é um ursinho, mas independentemente disso, estas bandeletes de maquilhagem são vida. Se vocês já viram os meus vídeos há algum tempo, vocês sabem que eu adoro utilizar. Vamos começar então pelos olhos, para depois não correr o risco de ficar com glitter por todo o rosto. Vou então começar pelos olhos e depois limpo bem a pele e depois sim aplico a minha base, o meu corretor e termino tudo. Por isso, a primeira paleta que eu vou utilizar é esta, da Naked Heat. E eu vou utilizá-la porque eu quero fazer uma cut crease assim mais quente, assim com tons mais laranjinhas e assim mais escurinhos. Portanto, acho que esta paleta é perfeita para isso, porque acho que vai ficar muito bem com o glitter dourado que eu quero utilizar. Eu vi alguns tutoriais, vi da Niki e também do Patrick Stark, que são dois dos meus youtubers favoritos a nível de maquilhagem. E portanto, eu vou seguir um bocadinho os passos que eles sugeriram. Portanto, eu vou começar com um tom assim, meio intermédio. E depois vou começar aqui a fazer então a marcação do meu côncavo. Que é para depois então começarmos a mostrar outros tons e criar mais dimensão. E depois vamos passar um pouco de corretor aqui em cima para fazer então o efeito cut crease que toda a gente praticamente ama, tal como eu. Se bem que isto vai ser uma primeira vez, por isso não me censurem se eu estiver a fazer alguma coisa mal. Honestamente, este ano não sei se foi mesmo pela questão do tempo, do calor ter ficado até tão tarde, ou se também é pela questão de ter mais responsabilidades, a Elsa e a casa, o trabalho, o YouTube. Parece que acabo por me perder um bocadinho mais em outras coisas e não me focar tanto no Natal como me focava antes. Não sei se vocês também sentem isso, mas eu tenho mesmo sentido muito isso este ano. Aliás, um dos meus focos este ano é mesmo viver um bocadinho mais o offline agora no mês de Dezembro. Para quem não sabe, eu faço anos agora em Dezembro, no dia 22. E o que eu sinto é que ao longo do ano eu tenho me focado tanto em todas as outras coisas. E às vezes eu paro para pensar e é triste não ter mais tempo para estar com a minha família, para estar com os meus amigos. Há amigos meus que eu já não vejo há meses, pela questão do YouTube, pela questão do trabalho, pela questão também da disponibilidade deles. Mas é algo que mexe realmente comigo e que eu quero mudar um bocadinho isso agora no mês de Dezembro, que é supostamente um mês tão solidário, um mês para estarmos todos unidos, em família, em comunhão. E por isso eu quero mesmo muito este mês focar-me mais no offline versus online. E estou mesmo a ser sincera com vocês e o mais franca e direta possível, exatamente porque eu não quero que vocês achem que eu ando triste, que eu ando desmotivada, não é nada disso. Simplesmente eu também sinto que preciso de fazer isso por mim e pelas pessoas que me rodeiam e que todos os dias me inspiram a ser cada vez melhor e a lutar mais pelos meus sonhos e pelos meus objetivos. E por isso eu quero muito mesmo este ano se calhar viver um bocadinho menos o online nesta altura que também há mais gente, cada vez mais gente, este ano foi a loucura mesmo, muito pessoal a publicar vídeos e eu acho isso muito fixe e honestamente eu penso, pá, gostava-me muito de fazer uma coisa destas, mas por outro lado penso que também gostava-me muito de também estar presente, mais presente neste mês de Dezembro na vida das pessoas que eu mais amo no mundo e por isso eu acabei por fazer esta escolha este ano, mas pode ser que para o ano possa ter outra nova experiência e poder também dedicar mais ao canal e fazer mais vídeos, não sei. Depende um bocadinho também da minha disponibilidade e por isso eu não vou estar a prometer nada, mas eu só queria mesmo desabafar com vocês e contar-vos isto, porque acho que é importante, porque é importante nós estarmos em sintonia, é importante vocês também sentirem que eu me importo e que claro que eu quero trazer conteúdo para vocês, mas que realmente existem momentos em que simplesmente temos que nos afastar um bocadinho, respirar e dedicar-nos mais às pessoas que estão presentes na nossa vida, entendem? e eu espero muito que vocês também façam isso este ano, que vocês se dediquem e que estejam realmente com pessoas que realmente importam na vossa vida e que vocês valorizam e vos inspiram a ser pessoas cada vez melhores, é mesmo muito, muito bom nós termos esse sentimento e essa empatia pelas pessoas que gostamos, não é? A nível de cores eu acho que já estamos bem aqui, eu acho que vou simplesmente esfumar um bocadinho e vou utilizar este tom assim mais clarinho para fazer, eu não sei se isto é bem o método correto, mas eu utilizo sempre para limar um bocadinho aqui as arestas da sombra, eu utilizo sempre um tom mais claro, simplesmente para esfumar aqui e não ficar tão vincado, porque eu sinto que às vezes eu faço muito isto, eu vinco muita sombra nesta zona e normalmente depois, este é o truque que eu costumo utilizar, não sei se está correto ou não, mas eu gosto de fazer assim e normalmente resulta bem. Não sei se isto vos acontece a vocês e se vocês também são como eu, mas eu adoro maquiar-me e agora nesta altura do inverno parece que ainda sabe melhor, não sei porquê, não sei se é porque está frio e dá mais vontade de fazer uma coisa assim um bocadinho mais extravagante, mais dramática ou se é simplesmente uma coisa estranha sobre mim, mas eu adoro. E aliás, cada vez tenho pensado mais nisto da questão da maquilhagem porque eu gostava mesmo de me formar e não numa questão de querer seguir esta profissão de maquilhadora profissional, não é nada disso, mas gostava de ter formação, gostava de saber ainda mais do que saio de maquilhagem, porque tudo aquilo que eu aprendi até hoje foi com a minha mãe e com o YouTube, porque a minha mãe também é maquilhadora, mas eu gostava mesmo muito de aprender novas técnicas, aperfeiçoar também aquilo que já sei e tenho estado mesmo a ponderar em fazer um cursinho ou qualquer coisa que me potencie esta minha paixão e esta coisa que eu adoro na maquilhagem mesmo. Não sei se vocês conseguem ver a diferença, mas isto é um olho não esfumado e isto é um olho esfumado. Vejam só aqui, o degrado é bonito que fica até à zona da sobrancelha. Fica mesmo muito natural e parece que não tem aqui nenhumas linhas a dividir as sombras, o que é muito fixe. Eu vou ter dois projetos mesmo grandes, maravilhosos, em 2018 e estou mesmo entesiasmada, sabem, para começar. Também vou ter novidades no início do ano para vos dar relativamente a que é o meu percurso do YouTube e portanto eu estou muito entesiasmada em falar com vocês, mas ainda não posso partilhar, mas quero muito partilhar ao mesmo tempo, sabem. Se bem que eu ultimamente tenho cada vez mais aprendido a ouvir os outros e não tanto a falar, sabem. Eu tenho tentado fazer este exercício com toda a gente. Tenho mesmo sentido que esta prática me tenha não só aproximado dos outros, porque sinto que ouço-me muito mais e que se calhar atrapalho muito menos a conversa, entendem? Porque às vezes eu acho que nós queremos tanto falar e queremos tanto dar um encaminhamento à conversa que acaba por às vezes ser um bocadinho too much e se nós às vezes pararmos e ouvirmos mais a outra pessoa acabamos por conhecer coisas em particular que não conhecemos da outra pessoa. Até mesmo a forma de falar, as expressões, é mesmo muito fixe quando nós deixamos a pessoa à vontade para desencadear a conversa e tem sido uma coisa que eu tenho adorado fazer e que realmente tem mudado muito a minha perceção acerca de algumas pessoas, o que é muito fixe. Para delinear aqui então a parte da cut crease, eu vou utilizar um corretor. Eu vou utilizar este da Naked, mas vocês podem utilizar um corretor qualquer, não tem que ser este. Basta ser um corretor que seja mais ou menos do tom da vossa pele, para também não ficar too much. E o que eu vou tentar fazer é passar aqui e cortar mesmo na pontinha aqui na zona em que a minha pálpebra dobra. O que vai ser um bocadinho difícil porque as minhas pálpebras ainda por cima não são simétricas. Mas vamos tentar, vamos ver como corre. Aqui na pontinha vou só puxar ligeiramente. Assim. Quase a fazer um efeito eyeliner, só para o olho ficar mais bonitinho, mais arrebitadinho. Visto que eu tenho a pálpebra assim mais descaída. Então vamos ver como corre. Aliás, eu acho que nem está a correr nada mal. Agora vamos lá ver se eu consigo repetir exatamente a mesma coisa para o outro olho, que isso é sempre a parte mais complicada. Mas vejam, ficou bem delineado. Aliás, eu nem sei se vou terminar já este olho e depois vou fazer o outro. Se calhar é mais fácil e também assim começo a perceber melhor um bocadinho o processo. E vou com o pincel assim achatadinho, borrifar um bocadinho do meu All Nighter, que é um setting spray. Mas vocês podem pôr um bocadinho de água mesmo, não precisa de ser um setting spray. Simplesmente é aquilo que eu tenho aqui à mão. E é assim que nós vamos conseguir agarrar o glitter. Vejam só este glitter buff. Aplicar mesmo por cima desta área que está assim, beijezinha, onde nós aplicámos o corrector. Fica mesmo bem lindo o olho assim com este dourado. Amou! Acho que agora para a altura do Natal então fica mesmo incrível para uma festa. Até mesmo para a noite de Natal, se vocês gostam de ir assim um bocadinho mais fancy. Acho que é lindo. Ou até mesmo para o ano novo. Acho que é espetacular. Estou agora a pôr aqui alguma quantidade de pó para tirar o brilho. Estes brilhinhas. Estas purpurinazinhas que ficam aqui. Caídas. No entanto, eu depois vou ter que passar com uma dodota ou assim para remover. Simplesmente é para não piorar a situação. Vou passar agora um eyeliner. E eu tenho utilizado esta catrice que eu tenho gostado imenso, que é o Glam & Doll Super Black Liner. E é à prova d'água. E eu vou passar assim muito levemente. Não vou fazer nada muito extravagante. Normalmente o meu eyeliner eu faço mesmo só aqui neste cantinho. Eu não passo desta zona aqui mais interna do olho o eyeliner. Porque eu gosto que ele fique assim bem fininho. Porque como o olho já é mais gorduchito, eu faço sempre este truque. Mas se vocês quiserem, podem prolongar mesmo aqui até o fim. Ou fazer outro género de eyeliner que vocês mais gostem. Para percebiante e primeira vez, acho que não está assim tão mal. Podia estar mais perfeitinho, sem dúvida. Mas acho que não está assim também tão mal. Por isso, vou só aqui agora esbater um bocadinho do corretor. Porque há pouco o corretor passou aqui um bocadinho mais para cima do que era suposto. Portanto, eu agora estou só a esbater. A aprender à base da experiência. Porque isto é totalmente uma experiência. É impressão minha ou está a passar muito mais glitter para este olho do que para o outro? Como assim? Está assim, senhor. Está a ficar tão melhor. Acho que foi porque burri foi pouco o pincel da outra vez. Que lindo! Desculpem, pode nem estar assim tão lindo. Mas eu estou muito fascinada com a minha criação. Nunca pensei chegar a esta fase. Estaria satisfeita com a minha cut crease. Mas até acho que está a ficar bem. A primeira opção, a primeira vez a tentar fazer, acho que está a correr muito bem. Isto é outra coisa que me irrita tanto na hora de fazer o eyeliner. É que um eyeliner fica sempre muito mais intenso do que o outro. E depois eu tenho que estar aqui com um cotonete. A tentar remediar a situação. Aliás, se vocês repararem, este já está mais grosso. Porque eu tive que engrossar por causa deste olho. Enfim. Quem faz eyeliner vai perceber a minha dor. Os olhos já estão quase prontos. No entanto, eu vou só agora passar uma dodote assim. Muito rapidamente no resto do rosto. Só para tirar o brilhinho. Porque passei o pó. E agora, supostamente, com a dodote vai ser mais simples. De remover e ficar assim com um aspecto também mais limpinho. Para o vosso look ainda ficar mais lindão. Vocês podem utilizar por estanas falsas. Eu tenho aqui estas individuais. Aliás, eu até as trouxe para aqui porque vos queria mostrar. Eu tenho aqui estas embalagenzinhas. Elas até são da Primark. Exato. Eu comprei. Elas são apenas 1,5ª. E são super fáceis de colocar. Se vocês estão a começar a fazer maquilhagem e querem começar a pôr por estanas falsas, comecem pelas individuais porque é muito, muito mais fácil do que aquelas que vêm todas numa só linha. Mas eu, no meu caso, tenho gostado muito de utilizar aqui uma mistura de máscaras e não vou colocar pôr por estanas falsas. Também para vos dar um aspecto mais natural, entre aspas, se bem que isto natural já não tem nada. Mas pronto! Se vocês quiserem assumir um look sem pôr por estanas falsas, eu vou vos dar uma dica. Eu tenho gostado muito de utilizar a Roller Lash da Benefit, que ela separa muito bem as pestanas. E em seguida eu passo esta que é a Paradise Ecstatic, que é da L'Oreal, que é muito fixe para dar volume. Se vocês gostam de uma boa máscara para dar volume, utilizem isto que é maravilhoso. Portanto, eu vou aplicar primeiro a Roller Lash e depois vou aplicar a Paradise. Eu descobri que o Spotify tem a lista das músicas que nós mais ouvimos durante o ano. Então eu fartei-me de rir, porque algumas músicas que eu já não ouvia desde o início do ano eu estive a rever. E nós começamos mesmo a ponderar o nosso gosto musical. Totalmente! Por acaso foi muito fixe, experimentei hoje no carro. Enquanto fui à Vortan, que hoje tive que ir comprar um aquecedor. Porque ainda não tinha comprado um aquecedor cá para casa. E então fui lá comprar. E também aproveitei e comprei um robô aspirador. Um aspirador assim robô. Pá, eu já me fartei de rir, porque a Elsie tem tanto medo do aspirador. Não sei se é medo ou se sente intimidada, mas é muito engraçado, porque ela não se mete com o aspirador. E por onde ele passa, ela desvia o caminho. É muito engraçado. Por acaso, há imensa gente a pedir-me para fazer mais vídeos sobre a Elsie, a mostrar as coisinhas dela. Também a falar um bocadinho como é que tem sido a experiência aqui em casa. Eu sem dúvida que se calhar vou mesmo fazer esse vídeo. Acho que é sempre tão bom saber que vocês querem ver este tipo de coisas que envolvem a Elsie, porque ela é realmente muito importante na minha vida. Ela é a minha filhota, não é? Uma das coisas que eu por acaso tenho mais reparado nela é que ela tem se tornado muito mais independente de mim, o que é muito bom. Significa que está a perder o medo de estar sem mim. E isso é muito, muito bom. Ela às vezes vai para o quarto dormir e eu estou na sala, o que acaba por ser fixe, porque se por algum motivo eu tiver que viajar ou que nos tivermos que separar por alguns dias, acaba por ser muito melhor a nível dela não só lidar com o facto de eu não estar presente, mas também o facto de ela ter que ficar com outras pessoas. Normalmente ela fica sempre com a minha mãe, que tem imensa paciência e adora. E ela também adora a minha mãe. É muito engraçado. Vê-se mesmo quando os animais escolhem as pessoas, estão a ver? E ela adora a minha mãe e o Tomás. É incrível. Ela é completamente apaixonada pelo Tomás. E é tão giro, porque quando ele não está cá em casa, e por exemplo vamos dormir ou assim, ela vai sempre acima da almofada dele, é tão engraçado. Para a base vou utilizar esta da L'Oreal, ela corre para a refé que eu adoro. E esta é a 4N, mas como ela já está ligeiramente escura para mim, eu vou misturar esta que é a Skin Tone da Kiko. Eu por causa do meu traço falso informe, tenho sempre tendência a ter o corpo muito mais moreno do que a cara. Até mesmo quando estou bronzeada, é super estranho. E estas duas bases fazem uma boa junção nesta altura do ano. Porque eu gosto de ter assim, vai um bocadinho mais bronzeada, um bocadinho mais escurecida. Mas sem ficar too much. E eu gosto muito desta combinação, fica muito, muito bem. Vamos passar então aqui para o resto do rosto. E agora vou-vos mostrar uma coisa que eu tenho gostado de fazer. Não sei se está certo, se faz algum sentido para vocês. Mas eu comecei a fazer e comecei a gostar do efeito. E portanto o que eu vou fazer é utilizar este pó da Kiko. Que ele é assim um pó meio blush e iluminador. Ele tem contorno, tem um bocadinho de iluminador aqui e também um bocadinho blush. E o que eu faço é misturar todos os tons. E vou aplicar como se fosse um blush. Assim, diretamente aqui na maçã do rosto. Só para aquecer. E depois só a seguir disto é que fazemos o contorno. Normalmente é ao contrário. Mas eu tenho gostado muito do tom deste blush em si. E vamos agora então passar para o nosso contorno. E eu vou utilizar aqui uma bronzer favorito de todos os tempos. Eu adoro este pó para contorno que é o da Urban Decay, o Beach Bronzer. E foi curioso porque eu não o utilizava com medo que não desse para o meu tom de pele. E depois fui a um evento da Urban Decay. E eu vou uma maquilhadora que utilizam em mim e eu nunca mais deixei de usar este pó. Sério, é muito maravilhoso porque fica super natural, como vocês podem ver. Dá um contorno assim muito sublime ao rosto. A melhor parte da maquilhagem chegou, que é o iluminador. E eu tenho amado esta paleta da Uda Beauty. É espetacular. É a minha paleta favorita para fazer iluminação. E ela é composta assim por 4 tons. E eu utilizo sempre este, que é o Açores. Curiosamente tem a ver com o nosso país, com o nosso Portugalito. Eu normalmente utilizo sempre este pincel da NYX, que é mesmo de iluminação, se não estou em erro. Ele não diz que é de iluminação, só diz Professional Makeup. Mas eu acho que ele é mesmo de iluminação e é só o melhor pincel à face da terra. Pessoalmente é uma das marcas que eu mais gosto a nível de batons. É a minha manábola. E eu tenho aqui estes novos para experimentar. Tenho aqui um assim mais arrecheado. Que acho que também vai ficar muito bonito assim com este olho mais douradinho. Tenho este que é mais nude e acho que não vou utilizar porque já é mais do que óbvio que ia ser um nude. Por isso, vamos tentar outra coisa nova. Tenho aqui este que é um vermelho metalizado, que eu acho que ia ficar mesmo épico neste look. Por acaso, eu acho que vai ficar mesmo lindão se eu o puser. E tenho aqui três lip kits diferentes, mas são todos muito à base dos neutros. Por isso, tenho assim este que é um bocadinho um vermelho mais aberto, mas acho que não é assim tão lindo. Mas acho que se calhar vou para este. Porque acho que o vermelho se calhar é demasiado óbvio. Ou o burgundy é muito óbvio para o Natal. Portanto, eu acho que vou mesmo para este, vou fazer uma coisa diferente. Por isso, estes vou voltar aqui para dentro da caixa. E vou então utilizar este aqui. Girl! Isto é mesmo roxo! A sério, eu estou a gostar muito deste batom. Acho que fica muito lindo assim com o olho assim mais dourado. Eu não sei. Estou com medo de ficar demasiado anti-natal com este tutorial. Não sei porquê. Mas, se calhar até experimentávamos outra corbata ou não sei. Vamos experimentar outro. Vamos experimentar um vermelho, talvez. Não sei se me vou sentir muito árvore de Natal. Acho que vou pôr mesmo o nude. Eu sei que é a opção mais óbvia, mas... Eu acho que é mesmo aquilo que vai ficar melhor. Vou experimentar este nude que é assim mais acobreado. Para ver como fica. Este aqui eu acho que não é... Exato. Ele não é metálico. Portanto, acho que vai ficar mais discreto e acho que vai ficar mais bonito com o olho. Aqui está o nosso resultado final. E eu estou completamente apaixonada. Tanto pela maquilhagem de olhos, tanto pelo batom. Este batom é incrível. Ele é o Broadway. Eu já não estou a encontrar a embalagem do batom. Ah, ele está aqui. Este é o Broadway. Exato, fui confirmar. A cor é mesmo muito bonita. Porque é assim um nude mais acastanhado. E acho que fica mesmo bem com estes tons assim mais dourados, mais quentes. E pronto, meus amores. Este foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Tenha sido divertido de assistir. Mas pronto. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, obviamente, de subscrever ao canal se ainda não fizeram. Deixar um grande gosto se gostam deste tipo de vídeo assim mais descontraído aqui no canal. Subscrever se ainda não fizeram. E, é claro, vemos-nos então no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau.